Então, a gente nem consegue conviver com a ideia de que um dia a gente pode precisar de uma bomba nuclear, né? Então, é um negócio que, às vezes, eu vou falar assim, porra, os caras lá devem estar em choque. Nossa, eu não sei nem como o cara está jogando o CS com uma guerra eminente. E, às vezes, para os caras lá, é mais um dia. Porra, vai ter guerra de novo, tá ligado? Passamos aí por mil guerras ou a gente já vive em guerra. Eu não sei. Ou, às vezes, eu vou falar assim, porra, os caras lá não devem estar nem ligando. Guerra lá tem todo dia, é mais um dia comum. E, às vezes, os caras estão com o cu na mão, né? Então, é muito... Cara, é uma parada muito fora da nossa realidade, velho, né? A não ser que você viva esse rolê, que você estude, que você vai lá, assista toda a parada que está acontecendo. Então, eu falei tudo isso para falar que, velho, eu não consigo imaginar o que...